Oi gente, tudo bem com vocês? A história já vai começar, mas antes, se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se, assista esse vídeo até o final, deixe o seu joinha e ative o sininho das notificações, assim, todas as vezes que postarmos um novo vídeo, você será notificado. Você gosta de poesia? É você mesmo e de bichos. Convido a todas as crianças, crianças de todas as idades, para se divertir com os poemas que vou trazer agora e descobrir muitas curiosidades sobre o mundo dos bichos. Vem comigo! É o bicho! Autora Amélia Albuquerque. Ilustrações César Miranda. Editora Imep. Só dá bicho nesse livro, feito com talento e arte. Cada animal colorido, muita alegria reparte. Os versos são inspirados em textos da tradição, lembram fábulas, cantigas, com muita imaginação. Cada bichinho parece que foi feito todo a mão, mas nasceram no PC. Que grande revelação! Cachorrinho está latindo dentro do apartamento. Ele quer ir passear e comer seu alimento. O cachorrinho é legal. Não se assuste, meu benzinho. Ele é bom companheiro e precisa de carinho. Olha a cobra colorida, bem lisinha e tão comprida. Não tem pé e nem tem mão, mas se move decidida. Ela sobe ligeirinho no pezinho de limão. Rebolando, rebolando, é a maior sensação. É um grande nadador, em lago, rio ou lagoa. Com seu par de pé e pato, leva a vida numa boa. Mas não quer pagar o pato, por mal feito que não fez. Não é tolo nem pateta, como disseram uma vez. Encontrei o meu galinho num sítio lá no sertão, cantando de madrugada na maior animação. Quando perdi meu galinho, quase morri de saudade. Quando encontrei, bati palmas e grande felicidade. O canto do passarinho alegra toda a cidade, pois o que ele mais gosta é viver em liberdade. Quando está apaixonado, bota o pé no lacinho. Junta gravetas e palhas para fazer o seu ninho. O felino é bem esperto. Gosta de ganhar carinho. O segredo do seu pulo, ele guarda escondidinho. Adora fazer bagunça. E miau, miau, miau. Quer também ser respeitado. Não atire nele o pau. O macaco foi pra Angola. Ele quer fazer negócio. Aproveite, minha gente. Ele quer achar um sócio. Não dá fé do próprio rabo. Gosta de uma estripulia. Pulando de galho em galho, sempre com muita alegria. O pavão era orgulhoso de sua grande beleza. Dizia, sou o mais belo de toda a mãe natureza. Mas o corvo lhe falou. Para os seus pés, olhe bem. E cultive a humildade. Pois defeito todos têm. Num manteio, o elefante achou de se pendurar. E chamou um, chamou dez, até a teia quebrar. Lá se vai todo elegante, num desfile multicor. No seu corpo colorido, tem bolinha, estrela e flor. Sossegada, a tartaruga tem casinha original. O caso, quando ela se esconde, do inimigo mortal. Quando o coelho gabola, propôs com ela correr, ela usou a sua cuca e foi capaz de vencer. O sapo acordou bem cedo, lavou a mão e o pé. Pois diziam por aí, que ele estava com chulé. Espera para ser beijado por uma linda princesa. E quem sabe se mudar, para viver com a realeza. Esse bonito animal é o senhor da floresta. Muito orgulhoso e altivo, gosta que ele faça festa. Tem uma fome de leão, no jantar e no almoço. Para capturar a presa, corre em grande alvoroço. Entrou na perna do pato, saiu na perna do pinto. Quem gostou, que conte mais cinco. Beijos a todos vocês e até o próximo sábado.